e fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo e galera o pessoal me pediu ontem no aquele vídeo de ontem pediu pra mim trazer um esqueminha pra tá ganhando vbugs no fortnite tá no salve o mundo como faz pra ganhar vbugs no salve o mundo então galera dá pra quem já tá jogando um certo tempo consegue farmar aí com um evento né que agora tá acontecendo evento filmaço você consegue formar aí no mínimo de 400 a 500 bbugs por dia no mínimo tá depende do tanto de hora que você joga aí você consegue farmar isso tranquilo tá bom é pra quem tá começando eu vou deixar um link na descrição com vídeo passo a passo que daí dá pra ganhar muito mais tipo o primeiro dia que você joga você consegue farmar brincando aí 1500 bbugs no dia tá então é se você quer ganhar vbugs e tá começando agora você vai ter vbugs vai ser tipo assim você vai ganhar muito mais vbugs tá então vou deixar esse vídeo que tá passo a passo esse aqui só pra galera que já tá jogando algum tempo que o pessoal tem dúvida eu vou ganhar só vbugs no começo depois passar de um tempo eu não vou ganhar não galera você sempre continua ganhando não vou falar que se você vai conseguir ganhar esses 500 bbugs aí a todo dia todo dia né mas enquanto tiver o evento você consegue ganhar 500 bbugs tranquilo tá bom eu vou mostrar aqui para vocês as missões que é que dá para você fazer e bons aonde que fica as missões que mais da vergonha tá bom a galera ó aqui ó você vai vir aqui missões sempre as missões secundárias vai ter uma que te dá vergonha só a missão secundária aqui é para defender o escudo antitepestade ele vai me dar sem vergonha eu não vou defender ele agora porque eu preciso dar uma melhorada lá no meu escudo precisa arrumar alguém né porque já tá na base 8 então ele já tá já tá no 8 né então no nível 8 então já tá um pouco difícil ali para você defender sozinho dá até para defender sozinho mas você tem que gastar muita armadilha então é eu vou achar alguém para mim tá defendendo vou dar uma melhorada lá ainda tá esse aqui é um você já ganha se eu fizesse aqui agora eu já ganhei 100 bbugs depois outra que sempre tem emissões de área tá ó tá essa vigilância que eu tenho que descobrir cidades delegacias enfim tem que achar 8 aí e assim que eu ganhei que eu achar 8 eu já vou ganhar 50 bbugs tá bom é essa aqui toda vez que você acaba ela é renovada tá é três acho que é três vezes por dia que ela renova se não me engano tá de 6 em 6 horas alguma coisa assim é ela renova que ela renova tá bom é então sem concentrar se eu fosse começar a fazer agora eu tinha 100 da secundária mas 50 aqui só que eu já teria 150 bbugs outros tem bastante depois também é desafios tá bom ó o primeiro aqui ó conclua cinco defesas do escudo de tempestade aqui eu posso é tipo até um amigo que precisa ajuda na defesa vou ajudar ele concluir já conta um então quando eu defender 55 vezes eu já vou ter 50 para mim tá faltando mais duas daqui a pouco eu já tenho cinco mais 50 bbugs tá então só que já era 200 e agora vão ver que tem mais alguma outra então aqui galera tem essa aqui do tesouro aqui matar destrua dois minutos emissões bem sucedidas mais 30 depois tá bom então só que da 230 como eu já tinha formado um pouco estava jogando que eu fui a eu já farmei mil é 250 então hoje ainda eu vou jogar mais ainda hoje ainda vou conseguir formar mais uns 200 a 250 bbugs tranquilo então é isso galera só vou deixar um um pedaço de uma gameplay que eu tava fazendo antes aqui tá aqui já tá a gente já tava terminando e nessa aqui eu levei mais 100 bbugs que eram era 100 bbugs do evento filmaço tá como eu tava mostrando ali também durante o evento aparece missões do evento também ele tá umas missões de alerta sempre aparecer missões de evento ou alguma outras missões ali e essas missões te dão ver quando cessa também temos lá que te dá sem essa aqui mesmo vou concluir é me deu sem verbos tá então galera não se esqueça de deixar aquele like para aquela fortalecida se não foi inscrito canal se inscreva ativa o sininho das notificações para não estar perdendo conteúdo e não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com os amigos de vocês aí para cada naquela fortalecida aí no canal galera enfim galera se vocês têm fortnite salve o mundo compensa vocês fazerem aí as missões aí porque ele te dá muito é uma mina aí de farmar vbugs tá e todas as skins que eu tenho no battle royale eu comprei as skins pass de temporada eu comprei usando os vbugs que eu farmei no salve o mundo então compensa muito tá aí esse aqui foi o final ó vamos ver que eu recebi bastante coisa aqui aí sem vbugs tá então foi uma missão que eu fiz muito fácil muito tranquilo para você farmar vbugs no fortnite galera espero que o vídeo de vocês vão ficando por aqui grande abraço fiquem com deus e até mais e aí